É verdade, é porque Maradona, com reação demais, muito exibido, criticando dos brasileiros de Pelé, da seleção, achando ele que a seleção dele era a dona da bola. Quando a seleção levou 4 a 0 da Alemanha, que curou o sentimento do brasileiro por ter saído da Copa, aí eu resolvi fazer duas estrofezinhas com homenagem a Maradona. Chora, chora Maradona, depois de uma goleada, a seleção mal treinada no campo não funciona. Maradona, você tem chorado tanto, cada gota do seu pranto é por cada gol sofrido, pela sua seleção, o sonho de campeão desta vez foi destruído. Maradona, você é, 100% pra ser louco, o que fez foi muito pouco pra criticar de Pelé. Se ganha, andava vestido, se você anda vestido, já tem feiura demais, foi melhor perder de novo, pra não assombrar o povo e deixar a nação em casa.